E aí, bom? Hoje eu vou tentar mostrar aqui a instalação da internet aqui no sítio. Foi uma ajuda muito legal do Arthur. Eu contratei os serviços dele para me dar assessoria, para também não fazer bobagem, tá certo? Tinha muita coisa aqui que eu tinha dúvida. A gente vê os vídeos, compreende bem, é importante ver os vídeos. Sem os vídeos até seria difícil fazer, mas algumas dicas, algumas informações mais técnicas estão lá na assessoria dele. Então, hoje eu vou mostrar um pouco aqui do que eu fiz aqui no sítio, tá certo? É claro que instalação de internet tem que ter um churrasquinho também, tá certo? E já tem uma boa parte feita, que é a parte da antena, que está lá no portão. E o meu caseiro já furou aqui o chão, para eu poder passar o cabo de rede, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui para falar mais coisas. Consegui passar o cabo de rede pela tabulação. É isso aí, gente. Depois de um dia de trabalho, passando fio, medindo. Comprei um cabo de 60 metros, categoria 6. Está apontado para o lado de lá, seguindo a orientação do Arthur. Passei esse cabo aqui pelo fundo, pelo chão, vai lá na casa, passa pela lateral da casa e chega lá na sala, entra pelo lugar da antena de TV. E agora eu tenho uma boa internet aqui, está bastante satisfatória. Passei os fios por aqui, olha. Na verdade, é porque eu não estava no projeto da casa, né? Nem imaginei que fosse passar um dia uma antena de celular aqui. Entra por aqui e sai lá no armário. Ainda tem que fazer o furo do armário para fazer a ligação definitiva. Mas é isso aí, ficou super legal. E obrigado aí, Arthur, pelas dicas. O serviço foi legal, foi concluído com sucesso. Depois eu vou mandar o teste de velocidade no aplicativo aqui para vocês verem como é que está funcionando bem. Falou? Um abraço. Então, gente, está aí, olha. Telefone. Internet. Televisão. Via satélite. E é isso aí. Tudo montado. Vida no sítio. Falou?